Música 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 Rebis lá na frente rapaziada Rebis lá na frente Rebis lá na frente Na hora do projeto Hokage agora Isso a mega Mortocco Mataj aqui ó 007 ta gira Só matar bora Mata ele Nardinho os cara é mob Nardinho Tô fazendo missão matando os cara Nardinho Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Juvenices E aí galera beleza eu sou o Bidu Tchau gente a mais um vídeo e hoje pessoal Pra mais um vídeo aqui no Perfect World Draco Galera seguinte o vídeo de hoje é do Soldo que aconteceu nessa quarta-feira Fiz a brincadeira no começo aí né Só uma brincadeirinha não leva a sério Pessoal hoje a tarde Tava tendo a discussão aqui no chat pra ver se O réu era corno ou não né Pernalonga passando fome O Nardinho Calvo Só brincadeirinha saudável nesse servidor Ai meu Deus do céu Vamo lá rapaziada soldinho Acontecer no quarta-feira Que não pode faltar aquele soldo A Heavens colocou mais log nesse soldo Acho que chamou o pessoal aí Também pra dar um reforço A Elite tava com acho que 56 players Se não me falha a memória E o de quinta foi um pouco melhor Foi mais empareado ali Os logs pros dois clãs Mas né Enfim de quinta-feira também gravei Vai ter vídeo aqui no canal e depois a gente conversa mais Sobre esse evento de quinta Enquanto isso no evento de quarta Nós tá pocando com o arqueirinho Tava na APT do Nardinho Nardinho como que é? Cu apertadinho Ele que tava ali dando essa APT Dando as calzinhas pra gente Procurei seguir o máximo possível O target do líder Eu ainda tô meio ferrujado de arqueiro tá galera Tava jogando de espiritualista Claro O salto de espiritualista pro arqueiro é muito grande Em relação a movimentação e posicionamento O arqueiro é mil vezes melhor Tem pulo Fica invisível Uma pá de recurso Né? Pô, muito melhor quanto a isso Mas o espiritualista tem aquele bagulho Ele trava no chão e ó Blum, blum, blum Reboca todo mundo que tá na frente dele Sem dó E nem piedade Sem contar o dano né Que é muito mais explosivo O dano espiritualista Encaixa muito mais dano E o arqueiro ele depende muito de Soltar várias habilidades Ele tem um DPS muito alto Mas são vários hitzinhos tipo De 1k, 1k e meio 1k, 1k e meio Na somatória Acaba sendo quase o mesmo dano do PSY aí Só que aquele negócio né O PSY dá aquele tapão Que é esse porradão forte E acaba finalizando mais kill Se eu não me engano eu fiz 28 kills Nesse PVP Que é um número bem legal Bem expressivo Teve um... Um... Arqueiro Aqui no nosso clã Que fez 50 e poucas kills O cara rebentou Ainda falta muita coisa pro arqueiro né Falta título Falta bracelete menos 6 Né Falta... Eu colocar uma besta Porque eu tô usando o arco Olha que cagada né Mas não posso falar muita coisa não Porque eu peguei a conta já assim né E a conta veio barata pra mim Então... Peguei mesmo assim Só pra gente poder gravar aqui pra vocês Criar conteúdo aí de arqueiro também Que eu tava com muita saudade de jogar Porque... Arqueirinho era minha classe main lá no History Que eu jogava né E também joguei bastante tempo de arqueiro Em outros servidores privates hein Filha da puta que ligado com a Makita Você vai apertar o botão pra gravar Liga essa merda É impossível um bagulho desse Não é pra me deixar puto um bagulho desse Mas enfim... Reis dispassados Vamos lá A GVG galera Esse soldinho aí Foi da Elite contra Raven Separaram né O Tier 1 do Tier 2 Então a gente jogou no cemitério Elite versus Raven Eu acho né Na minha percepção assim Que... Ao meu ver né Que eu tava jogando Não houve bem um ganhador ou um perdedor Eu acho que o começo da... Do... Do soldo A Elite levou a melhor Né E depois mais pra frente A gente tomou no rabo Né Bem assim em português claro E a gente acabou perdendo A parte final E ganhando a parte inicial Então meio que desceu equilibrado Eu não sei né Se houve campeão ou não Eu sei que eu de arqueiro Morri oito vezes só Ou foi sete Alguma coisa assim De arqueiro Então tipo assim Acho que me posicionei bem Me movimentei bem Matei legal né Minha PT fez a função interessante Conseguiu levar bastante gente E aquele negócio Então acho que valeu né Pelo menos assim No meu ponto de vista Que a gente jogou melhor Houve momentos aí Que a Ravens ruxa forte Vai derrubando a gente Houve momentos que a gente consegue Encaixar nos caras Derruba os caras E foi esse... Esse vai e vem Maluco aí tá Os cãs estão começando a se consolidar Mas... Sem sombra de dúvidas A elite ainda não tem porte Pra tá no tier 1 Eu não sei nem porque A staff do... Do... Do Draco colocou a... A elite no tier 1 Sendo bem sincero mesmo É... Não digo por... Por conta tá Não digo por conta Porque eu acho que tem contas Bem equipadas aqui na... Na elite né Mas digo por questão mesmo De... Estratégia De... Habilidade De staff né A elite não tem uma staff Que seja capaz De ter um clã de tier 1 Ainda tá Pode ser claro Traga pessoas Experiência de outros servidores né E possam gerenciar algumas PTs E trazer essa expertise pro clã Pode Tá Mesmo com a staff Ruim né Digamos assim Veja bem Eu to falando ruim aqui galera Mas não to... To falando mal da staff não né Não é isso tá Não é isso Pelo amor deus Eu to falando assim Não é uma staff experiente Entendeu? Pronto Melhorou? Sim Tão pronto né Pra não causar intriga aqui Não quero causar confusão Mas a real mas tem staff Mais experiente E os caras tem os contatos né Pra trazer esses precisados Servidores e tudo mais Os caras brincam Ficam mandando no global lá Ébido faz lá Fala lá agora no vídeo Que a gente teve log de 0800 Cara A gente vê pelo... Pelo dia a dia do servidor né É... Não tem tantas pessoas da Heavens logadas assim Tá começando a aumentar agora Isso é real Entendeu? Porque muitas pessoas Tão indo pro clã Migrando pra lá Porque querem jogar no tier 1 né Então começou a aparecer mais gente Mas até então a princípio Quando eu falava aquilo Realmente galera Vocês tinham log pra TW Quando a gente tava na rage lá Vocês apareciam na TW E de resto Não tinha PVP no servidor Agora tá começando a aparecer um pouco mais E a gente vai entendendo E vai mudando claro A perspectiva de visão de... De jogo Tá um PVP legal né Esse PVP de GVG e tudo mais Tá bem gostosinho de se jogar Claro Tem momentos aí que acaba complicando Principalmente porque Eu não sei o que passa na cabeça da staff do Draco mano Eu até mandei mensagem já Pra staff Dando como sugestão Não existe bagulho de 3 clãs tier 1 Já começa errado daí Né? Você colocar 3 clãs tier 1 Vai acontecer o que? Sempre vai existir um bolinho que vai suprimir um outro clã Isso daí Não precisa nem falar muita coisa Mas dá pra se ver Nos eventos de quarta-feira Normalmente a Elite tá um pouco mais forte A Siege gruda E vem junto com a Revens bater na gente E os caras Tipo não se batem Entendeu? Eles evitam se bater E vem bater só na Elite E de quinta Eles batem na Revens também Porque a Revens tá mais forte Sabe? E isso daí é espelho Obviamente porque Tem muito player que joga Nesses clãs né No caso da Revens É... Que jogam também outros servidores Isso daí também é nítido Todo mundo sabe né Depois vai falar É no global Porque o Bidu falou que tá chorando Não tô chorando não É verdade ué Entendeu? Tem muita gente que loga aqui na quinta-feira Porque não tem nada no servidor vizinho E na quarta-feira que tem soldo lá A galera vai jogar lá Né? Tô mentindo sobre isso? Ah tá bom Beleza pessoal Claro Tô falando que coisa que tá acontecendo no servidor Beleza? Então eu acho que A staff do Draco tá muito maluca véi Colocou esse bagulho de De... Colocou 3 clãs no Tier 1 Pra mim não existe isso É... É falho Não dá Até pro sistema de ponto Que é concorrido Ahn... A Season Já não dá Entendeu? Porque é um número ímpar E aí não tem chave ímpar Pra se fazer de PVP É sempre chave par 2 TW no sábado 2 TW no domingo Pronto E se quiser um clã Os 2 clãs né? Simplesmente se fechar na bolha E ganhar a Season A gente consegue Por exemplo Se a Elite conversa com a Siege Só vai se atacar os dois Entendeu? Ninguém mais se ataca Só se ataca os dois Pronto Entendeu? Vai jogar só os 2 clãs E mesmo que uma TW ou outra Ravens Consiga atacar um dos dois clãs Entendeu? Existe a possibilidade De eles atacarem? É simplesmente isso Um vai perder O outro vai perder E vai empatar os pontos De novo E aí vão jogar entre si Um vai ganhar O outro vai ganhar E pronto Empata de novo E tá sempre na distância da Ravens Da mesma forma pode ser Que a Ravens possa se juntar com a Siege Ou a Ravens e a Elite Se juntam e deixam a Siege de fora Tudo dá pra poder fazer Tá ligado? Então não existe isso De 3 clãs tier 1 Pra minha opinião Ou coloca 4 clãs tier 1 logo Ou coloca 2 clãs tier 1 E dava pra fazer uma manobra muito boa Na minha opinião Tô dando minha sugestão aqui agora Bostejando aqui com vocês Não sei também se é possível Mas claro A staff do servidor Tem o poderio Sobre os clãs Porque não é eles que pagam O salário dos Marechal Custa os cara trocar uma ideia Com os Marechal e falar o seguinte Marechal da Siege Marechal da Elite Os clãs de vocês Tem potencial? Tem! Tem players bons? Tem! A Ravens também tem potencial E tem players bons A Ravens tá com a maior quantidade De personagens hoje E melhores equipados A maior parte dos arqueiros Que tem menos 9 Tá lá Né? Então vamos fazer o seguinte Fazer uma união Uma fusão de clã Porque aí fica só um tier 1 Entendeu? E a galera que sobrar Que não tiver compatível Né? Pro tier 1 Monta um clã tier 2 E vai brigar lá com a Incene Que tá sem PVP A Vapo tá chegando no servidor Tá sem PVP Então vai lá brincar com eles Entendeu? Aí beleza Show de bola Que aí ficariam 4 clãs no tier 2 E 2 clãs no tier 1 Funcional pra caramba Minha opinião Tá? E traria um pouco mais De competitividade Na questão das TWs Porque Sim A Ravens tá amassando nas TWs E vai amassar Se não houver Uma mudança quanto a isso Beleza? Aí eu fiz um corte no vídeo Vou passar pra frente Porque a gente desceu Né? O time todo O clã todo Pra se reposicionar lá em cima Porque o PVP tá aéreo, né? Foi PVP de pombo Que é um negócio que eu detesto jogar Mas Como a gente tava Se eu não me engano Com menos log que a Ravens nesse momento A galera decidiu sobre voo Né? Mas enfim Pra arqueiro tá suave, né? Dá pra se jogar ainda Mas agora Quando pega Pra jogar de De Psy Por exemplo Classe pesada É um caos jogar aí De cima Beleza? Aí fui combado Fui deitado Morri pro preto ali Jogando de arqueiro O Azuma tava em cima de meio Pra tentar me tirar do jogo Isso acontece bastante, né? Deve tava vendo um vídeo aí Do... Lembro de quem é, mano O nome do cara Mas enfim Tava narrando TW E aí tava Ah, a catapulta Matou ali Não era nem eu no Psy No dia Porque eu não pude participar da TW Eu emprestei meu Psy como 0800 Aí mataram meu Psy Lá deram 13k no Psy Com Gedom e Ira Com bombom de Gedom e Ira Psy de negra Se é de ataque Ela já morre, né? Não tem como Toma tapa mesmo Mas... Cara, WB Aqui no servidor PT de combo Quando entra, velho Pra classe mágica Principalmente Machuca muito Incomoda muito Não tem recurso, né? Pra se usar Então... Sofre Agora o arqueiro O arqueiro já consegue Sobreviver um pouco mais Sempre próximo Mas o problema do PVP aéreo É esse negócio Se a PT Ela sobe Aí fica Aí fica cada um Fica assim Fica assim Tô procurando Tô procurando Não ficar muito espalhado Não ficar muito espalhado Essa bagunça Em relação Em relação ao PVP Tá? A competitivo O cenário competitivo Né? Mas ainda não houve Esse posicionamento Dois meses, né? De pre-season Poderia ter acontecido, né? Mas estavam preocupados Com a atualização Com alguns bugs que aconteceram E até dá pra entender Mas eu espero Que eles tomem algum posicionamento Quanto a isso Pra poder ver se fica um pouquinho mais Gostosinho Se jogar Aí Esse competitivo Pra ter mesmo Um clã Forte E um clã Que tá batendo No clã forte Pra pelo menos não ser Atropelo, né? A primeira TW Que a Elite Jogou contra a Ravens Levou 20% Do cristal Dos caras Mas Quase ganhar Não é ganhar Entendeu? E mesmo assim Levou porque foi um full rush Dos dois lados Praticamente, digamos assim E enfim Ninguém tentou, tipo Defender De certa forma Não houve estratégia A estratégia já foi ruxa Entendeu? E por aí vai Vamos ver o que vai acontecer Nessas próximas TW Esse final de semana agora Existe a primeira TW Valendo Pontos No competitivo Vamos ver como que vai ser O posicionamento Parte da Elite Tem que existir uma estrutura De classes, né? Tá faltando classe Desde a Rebirth Isso já é um papo falado Classes pesadas Faltam aqui É... Na minha opinião, tá? Poucos arqueiros Poucos arqueiros Poucos WR Entendeu? Galera gosta mais de jogar De classe de dano Não adianta, né? As classes que são de utilidade Ficam mais defasadas Eu espero que aconteça A movimentação aí Por parte Do clã também Da staff da Elite Pra poder procurar Colocar essas contas importantes E... Cara, correr atrás De networking, cara Tem que correr atrás De pessoas que joguem Com contas pesadas Que tem experiência de TW Que saibam fazer a função Entendeu? Pra não colocar um WB Que não sabe... É... Morder torre Não colocar um WB Que não sabe levar uma catapulta Eu mesmo Nunca joguei De WB em TW Já fiz a função uma vez Não era nem de WB Foi de WF Por necessidade extrema Não foi nem aqui nesse servidor E tipo assim De pegar a CT E tentar ficar vivo Só o que eu fiz Foi ficar parado Entendeu? E tentar recursar Pra levar Só que tem umas malistas Tem uma estratégia Tem uma hora certa De recursar Que são coisas que eu não tenho expertise Nisso jamais E também nem vou atrás De aprender Porque eu sou idiota Poderia estar aprendendo Um negócio desse? Poderia Seria legal também poder ajudar o clã Quando precisasse Ter oportunidade de jogar também E não ficar de banco É legal Agora de WR Já consigo fazer mais coisa Entendeu? Porque eu sei que é PT de combo Eu sei como que joga Até porque eu jogo contra a WR Então eu sei muito bem O que que eles fazem E o quão chato é Sabe? É... No spoilerzinho aqui do de quinta O de quinta mesmo A gente sofreu essa repressão Porque não tinha WR Fazendo a função Pra poder pegar os arqueiros Agora você imagina numa TW Se não tiver os WR Pra poder entrar nos arqueiros Dos caras Entendeu? Com quatro, cinco arqueiros Lá bem forte Já tipo End do endgame Mais uns três, quatro Arqueirinho ali É... Endgame já Mas não totalmente Fechado Mais uns dois Ali pro mid Tá ligado? Os caras tão fortes Nessa questão Se não tiver PT Pra poder segurar essa pancada Mano Pra poder fazer essa função Vai tomar pau E a CISO Já pode ser entregue O prêmio já pra Revens Tá ligado? Então vamos ver o que que vai acontecer Nos próximos episódios Né? Tô torcendo bastante Pra que exista Um clã concorrente A altura Pra existir tipo TWs Que um clã ganhe E o outro ganhe Pra que chegue no final E fique aquela coisa Competitiva Como foi Crows e Disorder A galera falou Zou pra caramba A Disorder Principalmente o pessoal da Crows né? Zou bastante o pessoal da Disorder Mas cara Eles ganharam Por questão técnica Se não fosse a TW Contra a PAI Entendeu? É... A Disorder tinha levado A premiação Entendeu? Então tipo assim Tudo é questão De estratégia Tudo é questão De pontuação Por isso que é importante Tá sempre fazendo As contas direitinho E existir isso Elite Eu acho que é um clã Que pode bater de frente Com a Siege Porque a Siege Tá forte já E tá no nível da Elite Talvez ainda um pouquinho Abaixo Porque ainda não tem Todas as contas Pra logar na TW Pelo que eu tô sabendo aí Né? Mas é um clã Que tá com raça mano Os cara nem tava Na Season competitiva Tava só clã de gente Farm E ainda falei Ó a Siege vai vim Pra essa próxima Season Os cara vai vim forte E vieram E vieram forte Tá? Então acredito que Elite e Siege Dê TWs boas Como deu Deu algumas TWs Né? Agora a Heavens Ela tá no patamar acima Em questão de expertise Em questão de personagem De equipamento E é... Precisa né? Ou unificar os clãs Parte da galera É... Se juntar Pra poder ter um clã forte Contra outro clã forte Ou... Então divide Rebaixa Os outros clãs ali A Incene A Vapo A Rangers Pro Tier 3 Tá ligado? Cria uma premiação nova ali Com salário legal Coloca a... Elite E a Siege Pra se enfrentar Num Tier 2 E coloca A Revis E contrata um outro clã Pra vir pra cá pro servidor Pronto Um clã que seja Tier 1 Tipo uma... Rage Da vida aí Tá ligado? Tava vindo um clã Da... Da Lug pra cá se eu não me engano Ou era da... Do History pra cá né? Tava vindo um clã pra cá Que não veio Não vingou né? Os caras não vieram Tem que desembolsar dinheiro aí Staff Dar dinheiro pra mão dos caras Que os caras trazem o clã E os caras tem contato Tá ligado? Os caras tem gente pra trazer Pra poder brincar nessas TW E deixar um cenário competitivo Mais divertido Né? Com certeza Então galera Vocês viram aí? O Arquerinho do Biduzão fez a limpa Conversamos bastante aqui Sobre o cenário competitivo Sobre o que eu espero No cenário competitivo Dessa próxima season Que finalmente começou né? Acho que era legal ter esse papo com vocês O Arquerinho tá fazendo legal? Tá fazendo sucesso? Pô tá dando uns danos bacana né? Tá encaixando uns negocinho legal Ainda falta coisa pra poder fazer A gente vai fazendo E vai melhorando Ainda bem que precisa aprender Me reposicionar de arqueiro Classe pra poder focar No de quinta No de quinta foi melhor tá? No de quinta eu joguei melhor ainda Do que eu joguei Nesse PVP de quarta Acho que eu levei trinta e poucas pessoas No de quinta tá? Só pra vocês terem uma noçãozinha De como melhorou Beleza pessoal? Então toma aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Não esqueçam Use o cupom Biduzjoga5 Se inscreva aqui no canal Tamo juntão E até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau